Que porrada bonita, é Romoran, é Romoran, é Romoran, não saiu, Romoran, Romoran, Romoran gravado, tá gravado aqui o Romoran, caraca, Gabriel Castro, esse é o nome dele, que pancada, meu, comeu um x na primeira entrada e agora virou jogo 2x1, que pancada, ô louco, meu, quarto bata é quarto bata.